A palavra de vida eterna do Evangelho de São João, capítulo 6, versículos 60 a 69. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram, disseram, esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso, Jesus perguntou, isso vos escandaliza? E quando virges o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá a vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou, é por isso que eu vos disse, ninguém pode vir a mim, a não ser que ele seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então, Jesus disse aos doze, vós também quereis ir embora? Simão Pedro respondeu, a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Caríssimo irmão, caríssima irmã. Nosso Senhor nos ama e ama profundamente. E uma expressão deste amor é falar a verdade. Dizer as coisas com clareza. Os discípulos de Jesus se assustaram quando lhes disse que deveriam comer a sua carne e beber o seu sangue. Muita gente quis se afastar porque todos achavam essa palavra muito dura. No entanto, Jesus estava proclamando a verdade. E essa verdade que vale para todos nós. Quando Pedro vai dizer, a quem iremos, só tu tens palavras de vida eterna. Talvez, nem ele mesmo entendesse todo o alcance da sua afirmação. E nós continuamos buscando o sentido dessas palavras. Tanto que todos os dias, neste programa, nós buscamos palavras de vida eterna. Por mais que conheçamos as palavras de Jesus, por mais que penetremos no seu mistério, por mais que nos aproximemos da Eucaristia, mais e mais teremos que entender, conhecer cada vez mais. É palavra de vida eterna. A Eucaristia Obrigado.